Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Continuando aqui a campanha de Final Fantasy XVI, bora aqui viajar para a nova área ali, Kair Novats, que lembra muito o nome daquelas lugares lá que tem The Witcher 3. Mais uma vez agradecendo ao meu amigo Júnior que me deu aí esse game aqui para o PS5. Muito obrigado mesmo de coração, mano. A terra caiu. Os territórios estrangeiros são todos que pertenecam aos orcos. Eu vou ter meus homens prontos para ir à noite. Não se preocupe. Mas o que dos minos? Sem o Ademante... A blight teria engulado os minos ere long. Além disso, você já tem suas ordens. Sim, meu lixo. A blight tem mais do mundo com mais do mundo com cada dia passada. A terra que morreu do Aether que lhe dá vida. E quando as fringas falam, as pessoas flogam para as Mãe Crystals, desprezados por sua bênção. A guerra que nós fazemos por possessão da sua bênção. Isso nos rompe de dentro, nos desprezando para a nossa própria destruição. E você faz o que deve ser feito. Eu me desprezo com a dominância. Para que nós possamos dar um fim para a desprezada e encontrar uma nova ordem para nos ver amanhã. O mundo deve ser reestornado. E eu vou ver isso. Você já tinha que nos derrubar. Você já tinha que nos derrubar. Ele mais de novo. Você ainda perdeu por sua abertura. Mas... Claro que não. Minha lixo. Eu serve você. E você só. Eu lembro bem o dia que você entrou esses lugares. Você já tinha que nos derrubar. Você já tinha que nos derrubar, como se você nunca deixasse. Isso... Isso foi um tempo atrás. Você... É a única mão que eu preciso. Agora e sempre. Você já tinha que nos derrubar. Um dos nossos sentidos se falaram de report, milady. O seu ordem? Pule a menina de dentro da casa, Geralt. Ele está aqui, então. Pulem eles levar Cid e seu pequeno pai para a chapa. Eu vou entretener eles lá. Você já veio para mim, por tudo. Eita, rapaz, está escuro ali. Isso é um ótimo trecho. Você vai ter que me ensinar alguma vez. É... Pelo menos deu uma iluminada no Paranáue aqui. A trilha sonora é sempre muito boa. Só que eu preciso lembrar como é o Osgo que faz alguns dias que eu não jogo. Faltando tempo para jogar. O fogo, mano. Quando a gente está desempregado, a gente tem que correr atrás de tanta coisa também. Acaba não sobrando tempo para tudo que a gente quer, né? Isso é bom, né? Caramba, faz uma... O gatilho no controle fica pesado. Vamos ver aqui. Você ouviu isso? Infelizmente, sim. Bora, 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 bora. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Eita, que virou um jirai ali. Eu também. Bate, 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 3G. Para, eu tenho que ficar. Aí. Pessoal, vou mudando a setinha aqui de direção. E a gente vai acabando com os careta. Bom, não, eu tenho um aqui. Tomou. Rapaz. Pera aí, deixa eu ver se tem mais jirai por aqui. Aqui. Deixa eu tentar dar uma melhoradinha no brilho aqui, galera. Porque, realmente, está difícil de enxergar alguma coisa ali. Eu já sou cego. Brilho, por favor. Vamos ali. Mapa. Sistemas. Aí. Aí, agora a gente vem aqui. Brilho. É, vou colocar no 10, cara. Porque está muito... Não, não, vai. Eu não sei também se é o meu monitor, né? Pode ser o meu monitor aqui. E aí, depois eu... Ah, vou deixar em 8, vai. Pelo menos dá para enxergar um pouco mais. O Mr. Ronnie leva a mais royais. Nós melhoramos encontrar outro. Aí, mas é, vamos para a porrada. Você vai. Cadê o... Eu tenho que mandar o cachorro. Cadê o cachorro? Como é que faz uso do cachorro aqui? O cachorro está aqui. Cura. O vestido. Não. Vamos ver aqui. Tem algum caminho por aqui. Uma janela. Não pode ir por ali. Vamos por onde? Não estou entendendo a jogada do Paranauê. Será que tem que voltar? Vou tentar ver aqui se eu enxergo alguma coisa. Opa, tem um Paranauê aqui. É isso, cara. Estou tentando resolver o nosso problema aqui. Você veio me xinhar, cara. Nós encontramos o garrison imperial. Deixa eu ver ali embaixo primeiro. O que é o Paranauê aqui. Aqui é a saída do castelo. Ó, tem um Paranauê aqui. Belicicice. Isso aqui. Mais umas belicias frescas aqui. Peraí, mas vamos ver lá do outro lado, então, se tem mais alguma coisa escondida, né? É sempre very good, very nice, very well verificar. Fazer um verificamento dos locais para ver se tem uns itens para pegar, né? Mas, aparentemente... Tá bom, tá bom. Vamos sair na porrada. O wolf está na mesa. Bate, 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 bate três vezes. Saiu. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Que é muita coisa ao mesmo tempo. Eu esqueci o que dá... Vamos dar o... Ah, que é o R1. Não morreu ainda? O cara soltou fogo, raio, pirueta. Ih, o cara não morreu ainda. Pegou tudo ali. Ah, ele também poderia ter ido lá por baixo. Até a vista. Peraí. Stay down. E aí... Eu espero que esse jogo tenha mais missões de dia, porque de noite... Está very... Very difícil de enxergar. Pelo menos aqui para mim. E... Se eu não me engano, meu monitor já está entrando um ajuste legal, porque... Aqui... Fiquei aquilo ali... Alguma outra coisa para grafitar. Não, é um cara morto mesmo. Eita, que susto! Fiz... Ah, The Books on the Table. Vem cá, The Books on the Table. Vem cá, The Books on the Table. Vem cá, The Books. o pai bate bate três vezes para o último que ficar tem mulher e filho que não pode se sentar vai 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 é fogo pirueta mordida dedo no olho vem aqui boy come here come here to get it now aqui rapaz aqui eu dou uma fugidinha aqui esse que vem e aí e aí não não foi que não foi legal e aí esquiva precisa de novo tá pensando aqui mas tem uma porta ali que eu não vi é porque que eu abri mano tá bom vamos lá rapaz tá muito forte é muito forte é muito forte Ah tá é os caras que eu acabei não vindo o caminho rapaz o cachorro viram um cartaruga ninja ali é só rodopiano galera eu só vou mudando a direção da série do batim entendeu é assim que funciona a luta aqui o resto que ele faz é isso aí é isso aí é XP é acabamos e aí a gente ia vir por aqui né acabei voltando o caminho mas tá bom porque foi bom para ganhar XP pegar aí tem essas coisas né aí agora a gente avança por ali opa pacotinhos dádiva do não sei o que escarlate depois eu vejo o que que é e aí tem mais gente morto aqui é lógico que eles estão levando estão levando a gente para uma uma coesita né e aí bora 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 cachorro o que é que é muita gente agora muita menino tipos muitos blogs é um descer além todo mundo aqui E aí é fogo é tiro atiro bobo dinamite e aí 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 ok vamos aqui já da uma estocada e aí e aí e aí Opa O que esquiva precisa E o amigo é uma treta O negócio é spamar o quadrado, 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 quadrado E assim a gente vai O que é isso? O que é essa luz aí? O couro e sangue entrar, tem mais inimigos aqui? Cadê? Ficou escondidinho de medo aí, filho? Subi de medo, rapaz, aí Muito forte e muito bem Ok Muitos dias Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra trás Se não tem nada escondido Olha, tem uma coisa aqui Ah não, é da onde a gente veio, né? É, o negócio é ir pra lá e tá Let's roll A luta agora vai ser braba, pelo jeito Um espaço suficiente aqui O que aconteceu aqui? A luta tarde para a prayer, não é? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god I was waiting for you Not for too long, I hope All this for a midnight chat Well, let's chat then Where are the men and women you took from Lost Wing? You mean, where's the dominant? Well, Lute shall be requiring his services indefinitely Come back to me, Sidolphus I need you Think of all the things we can create together The world that we can build You need me? Your king needs me I'm all for building a new world Just not his That bastard's dreams are as twisted as his promises are false And I want no part of him King Barnabas saved you And this is how you speak of him Have you no shred of loyalty? What? To a leader who'd use me? Like he uses you You know nothing of me, Sidolphus You're right I don't know who you are anymore Or what you want I only know what you used to say That you were tired of running That you just wanted to be free Free of it all You weren't lying to me then So what changed? What made you think you had to sacrifice who you were To get what you wanted? Sacrifice? I use my talents to my advantage And you would tell me there is shame in that? If there's no shame Then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander I was a fool to believe you might have changed The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore If you would stand between our leash and his dream Then you leave me no choice Goodbye, Sidolphus Goodbye! Goodbye, 해! Goodbye, Clayton Goodbye! Goodbye! O que você ganha nada? 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 E aí é muito bem o olho abnubilado nossa o binubilado retirada de familiares tal vendo desenho desenho da superfície lalala pode-se pensar que a tempestade digitada preso dentro dela use na fabricação tá daí dá para fazer uma melhoria alguma coisa assim said are you all right do I look all right benedicta will be on her way to collect the dominant if she hasn't already yeah you can't afford to let them leave remember she has wings you don't what about you before or after a catch my breath sorry come on toggle e o cara vai morrer não vai e aí e aí e aí agora como que ele conseguiu escapar porque eu tive a impressão entendi e aí ele já tava meio que morrendo pelo menos tava dando essa impressão porque aquela hora ele tossiu saiu sangue né o que que tem aqui o opa meteorito eu nunca deixei itens para trás esse é o lema esse é o meu lema ela deve estar aqui em algum lugar isso aí mas primeiro vamos dar uma olhada aqui muitas cocitas olha aí a dádiva do fogo do sei o que super poção deixa eu ver o que que é essas coisas que eu tô ganhando aqui inventário super poção atributos e equipamentos anel das agressões oportunas completa habilidade pode ser executada no simples toque do botão quando equipado o clave se esquiva automaticamente dos ataques o tempo desacelera o que que eu tenho aqui ó ciclone escarlate hétero de fogo residual que não e não conseguindo se dissipar no campo de batalha e se manifestou blá 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 aumenta o dano vou colocar isso aqui então a dádiva do fogo o tórrido eu tô usando mais o tórrido o tórrido eu acho vou usar esse aqui eu vou usar isso aqui um pouquinho o que é isso o que é isso e essa porta aqui tem alguma coisa não do not open lança um feitiços de cura então vamos para cima do maguinho 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 cadê o maguinho o que é que eu não tô vendo nada sei que o bicho tá indo para mim para mim para mim não aperteu o botão ali eu tô esqueci de cortar o negócio aqui caralhinho meu Deus Eu fico tentando em choque ali, eu não aperto o bagulho e tal, pá, pfff Gente, agora eu não sei se a gente veio daqui, veio dali, da onde que a gente veio Tem uma porta aqui Só tem essa porta, é isso? Tô vendo, tô ficando cegão Meu Deus Ih, caraca, eu tô voltando Peraí, Torgal, eu só tava tendo certeza ali que eu não tava perdido Onde é a outra porta? Onde é a porta? Aqui, a porta, a porta é aqui A porta é aqui Bora Não dá pra passar por ali Mas tem um negócio ali, como que eu chego ali? Deve ter um caminho for on the left lá I'm running out of my hour The wrist is over Eu tô, tô ouvindo dogs aqui Dogs everywhere, hein Ah, 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 ah Ah, 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 ah The potion of health. My English is very well. Come on, dog. Let do this. Ih, pra onde tem que ir agora, hein? Tava tudo indo bem até chegar aqui. E agora pra onde que eu tenho que ir? Ai, tem outra escada aqui, misera. Eu não tô enxergando nada ali. Ok. O cachorro é muito brabo, mano. Ah, agora melhorou aqui a minha vista. Falei pra Alexa desligar a iluminação aqui. E ela falou. Tudo bem. Tá. A gente entrou aqui. Matou os careta. Aqui, 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 aqui. E agora tem que ser grande aqui, hein? Muito many people. Os caras são fortes. Os caras são fortes. Eu não posso não esquecer mais Nunca mais isso acontecerá Enquanto eu, meu Deus Meu Deus, é muita luz, é muito tiro Você tem problema aí de epilepsia Melhor você nem assistir isso aqui Eu sei que Eu não tô falando zoando não É porque eu sei que essas coisas aqui realmente Ativam, né Luz piscando e tal Eu já não tô ficando meio zoado Fala do céu Fala do céu Fala do céu O que eu faço aqui? Fala do céu Fala do céu Tudo bem Fala do céu Ah, o cara defendeu? O que foi ele? Eu nem entendi É, o soldadinho a gente dá conta, agora eu quero ver da Benedita, a dona Benedita ali, vai ser embaçado Deixa eu ver o que que tem aqui, pode ter coisas escondidas Ih, rapaz, vamos jogar aqui agora não, hein Ah, eu desci de tudo de novo, meu deus Tô falando pra vocês Eu não tô muito bom não, cara, eu tô meio zoadinho da cuca aqui, viu Mais gente morta Aí, mais um grandão aqui Agora apertei, agora apertei, esquiva Perfegis Aí, eu Esse aqui já é mais difícil Sai de perto, sai de perto Aqui, eu tomei, eu tomei cedo da estocada Esquiva precisa, tomou lampada Sumpre Vem Não Vem Toma aí Tô nessa esquiva perfeita aí Aí, ó Oi Lila ai meu Deus do céu cara ainda bem que ninguém vê essas quase ninguém vê essas besteira que eu fico fazendo nos vídeos ai ai mas é bom é bom para dar uma aliviada vamos lá get to the chopper vamos ver aqui se tem uns paranaui aqui não há space in the inventory vocês perceberam que eu tô falando muito inglês né porque minha segunda língua é nativa então I speak very well very nice oh my god muito many people aqui no what you do what you do the fire of destruction receive this this word in your face oh and the dogs have oh o curvo tá mandando subir ali hein el cuervo espanhol é minha terceira língua nativa tá é estamos chegando na altura mas por que que ela foi se esconder por que que ela simplesmente não fugiu não ela que ela iiii olha o tamanho da arena agora a treta vai ser grande e aí então eu confesso que eu esperava mais de o outro e mais de você essa é a segunda vez que você tem bestado minha irmãs men of your talents are rare indeed por que costa a lot with such undesirables Se é o pecado que você longa for, você vai encontrar mais do que suficiente warmth under meu wings. Você sabe exatamente o que eu quero. Hande o dominante, e eu vou deixar você em paz. Você não vai dar para me fazer demandas. Know seu lugar, pequeno lamb. Ful é o shepherd que heeds todos os pésos da flock. And I will suffer yours no longer. Must I spell it out for you branded. No one is listening. No one at all. Come little lamb, to the slaughter with you. Bora! Desça a lenda, desça a lenda Esquiva preferentes Eu apertei o botão ali, eu apertei Não sei se foi a tempo, mas apertei Desça a lenda, cachorrinho Toma aí, toma uma esquiva que precisa Você Ah, vem, vem, vem Aí Eita, não dá pra ir pra frente ali Mas não deu tempo Eita, tomei um contra-attack Derrubada Dog, 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 dog Vem, dog Eu não sei se essa poção aqui, o que ela faz Super poção Vai lá, sou Desça a lenda, desça a lenda Vamos bater, continua batendo, continua batendo Com certeza ela vai entrar na segunda fase Eita, agora é que a conversa vai ficar interessante Obrigado Você põe por isso Faz de volta Eita, não sei se navegando Agora é que a galera知道 É que a gente estáceksかando Qual é isso? Vamos bater Uma explosão Vamos bater Vamos bater Ficar de olho aqui no... Ai, não, cachorro, não morre, cachorro, não morra. Vitor Gal, don't do der. Ai, meu Deus, vai matar o cachorro. Eu vou... Ah, não, aí, agora é o modo John Wick. Ah, não, mano. Ah, eu consigo desviar na primeira. Aí, quer dar, mãe? Você matou meu cachorro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Muito bem. Vai vir aí. Tome bem, tome bem. Olha. Aí. E aí Toma Toma miserável você perdeu seu escudo nessa linha dessa linha desce a lenha Ah pelona Aí você podia agora sentir o Cometa da ruína, meu Deus Vai mandar até a carreta furacão ali pra me atacar Eita Samurai Showdown É fia Toma Toma aí muitos menos danos Toma aí Mas as lutas tão bem épicas assim bem da hora Eu já peguei as manhas dos paranauê filho Aqui nós escapou mais ZH mais ZN Pula, Tislow, Tislow Tislow, Tislow Aí Caraca velho Toma essa aí Meu Deus, agora ele tá soltando ali os bafos do dragão Só desce a lenha, desce a lenha, desce a lenha Em inglês, desce a lenha Ou go down the land É ruim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Apertei ali, na verdade apertei errado, apertei ali dois Abraço letal Caraca velho Ah, que isso mano Tá se matando Não Aí Torgal Torgal não morra Só não morre Aí 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 sim Toma aí Uma canetada Isso Torgal Ai, não tem Quadradinho, quadradinho Esse cachorro Ah, maravilha Rapaz Caraca Velho Toma aí Toma aí Um foguetão Um foguetão Um foguetão Fogos off the fire Fogos off the fire pra você Ai, cachorrão Aí, eu tô tomando poção errado Meu Deus Aí, os ataques animal Os animais deixam interessante Veja como é O cérebro dos elefantes Meu Deus Ai Ai, 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 ai Meu Deus É rio R1 R1 de novo R1 de novo Toma um R1 Da merda Sua cabeça Receba essa espadada Que gostou Aí R1 de novo E só bate Torgal, Torgal, Torgal Foginho, fogo, fogo Foginho, fogo Foginho The fires off the fires Ai, ia, pegou A mãozinha Quem pegou com a mãozinha Ai Aí Vem, vem, vem 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 Ajuda aqui, Torgal Ae Nossa, que luta da hora, cara Curti muito Ó, a parte ali Que o cachorro Chegou chegando Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui por algo que ele acreditou. Calma! Por que você não matou? Nós jogamos seus jogos. Agora me diga onde ele está. Quem? O que você é? Ele está absorvendo o poder dela? Ele absorveu o poder dela? Calma! 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 Perdeu o poder! Ela... Ela está desaparecida! Calma! O que está acontecendo? Calma! 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 Minha senhora! Ela está onde? Onde está Corílda? O que você fez comigo? O que você fez? Olhe para mim, minha senhora. Nós precisamos você aqui. O que está acontecendo? Estouortando? Você... O que... O que faz? Como você fez isso? разão? Ouvidas. Esso que os Três найдem camota. Calma, esse local está pronto para爆ode, E eu gostaria de não estar aqui quando ele faz Se o seu dominante começou esse fogo E eu pergunto que ele foi morto Ele vai ficar longa Caraca, o jogo está surpreendendo Gostei, gostei A luta ali foi muito da hora A forma como eles fizeram as lutas Está muito Assim, está muito Legal de jogar, né Eu criei uma diversão Como exigiu, sua graça Os vilares escaparam pela confusão Como devemos Sim Finalmente o dia Agora eu enxergo tudo Asa da mudança Asa da mudança Da essência de Icon Garuda Incorporar Garuda não apenas muda o aspecto elemental dos ataques mágicos de Clive Como também dá acesso a diversas habilidades icônicas Como laceração Uma Saraivada letal de garras Que atingem o oponente um monte de vezes Ok Da hora Alternância de Icons Eu tenho que apertar o L2 para alternar entre os Icons A Benedicte disse que você tinha tomado sua poder Você ainda não tem Eu acho que eu faço Eu posso sentir Espera aí Eu tenho que sentir Mas espera o seguinte, galera Eu vou Eu vou Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Vamos encerrando esse vídeo por aqui Já está com quase uma hora Se já não está com uma hora Caraca, velho Que missão da hora Gostei demais essa parte da campanha aqui Está bem da hora mesmo Estou curtindo bastante o jogo Meu muito obrigado para o meu mano Júnior que me deu esse jogo E me deixou muito feliz É isso aí Valeu Até a próxima E paz Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri